Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2018. Estamos começando mais um Cenário CBN aqui pela Rádio CBN, também pelos veículos de comunicação do Grupo ECN e pelo Festas e Eventos TV. Hoje, recebendo aqui o presidente da FIEMES, da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Long. Sérgio, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN. Obrigado, também é um prazer para mim estar aqui com vocês. A semana é uma semana decisiva para o governo na questão da reforma da Previdência. Como é que a FIEMES, como é que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que tem uma campanha aí para que o Brasil não quebre, como é que vocês avaliam a importância da reforma da Previdência hoje? Em primeiro lugar, deixar muito claro que a defesa da reforma é muito clara por todos nós, empresários, porque é necessário a reforma. Então, um grande debate com a sociedade daquilo que realmente será modificado, exatamente o que ponto será, vamos dizer assim, um aposentado prejudicado ou beneficiado. Mas eu entendo que reformar é preciso. Eu cito sempre o caso das reformas das casas, para que as pessoas possam entender. Então, a pessoa muda para uma casa hoje, uma casa nova, bonita, passou 10 anos, 15 anos e ele tem que começar a reformar. Ou ele vai pintar, ele vai trocar a pia. Então, passou-se um tempo e nós precisamos reformar. E um grande debate faz parte dessa reforma da Previdência. Eu entendo que muitos direitos foram construídos no Brasil nos últimos tempos e nós chegamos ao ponto de as pessoas terem o direito e não terem como receber. Eu cito sempre o caso do Rio de Janeiro, das matérias que foram divulgadas, onde o trabalhador chegou na televisão e falou assim, mas eu tenho o meu direito de receber o salário em dia? Eu tenho o direito. E o governo respondeu, você tem o direito, mas eu não tenho o dinheiro para te pagar. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Pode acontecer com o Brasil sem reforma. Pode acontecer com o Brasil sem reforma amanhã. Não é daqui a 50 anos. Então, a reforma é necessária hoje. Não teremos grandes alterações de imediato. Essas alterações são a médio e longo prazo. Então, o trabalhador lá que recebe R$ 1.200, até R$ 5.500, não será impactado em nada. E, na minha avaliação, a reforma vai abranger muito aí os privilégios. São os trabalhadores que se aposentam com 45 anos, 48 anos, que ganham R$ 35, que ganham R$ 40 mil, e que, além da aposentadoria, tem outros benefícios que chegam para contemplar. Então, esses privilégios todos farão parte da reforma. Então, nós precisamos combater os privilégios. E aí, sim, vender exatamente o que é a reforma. Na minha avaliação, a reforma é uma reforma dos privilégios e não a reforma pura e simplesmente que foi vendida, que o aposentado não vai mais receber, vai ter que trabalhar até morrer. Então, não é por aí a reforma proposta pelo governo. A gente tem percebido que paralelo a gente pode fazer com relação à reforma trabalhista, que também foi amplamente debatida, questionada, e agora a reforma da Previdência. O setor empresarial, ao defendê-la, defende o futuro do país. Olha, a reforma da trabalhista, que foi muito debatida, também, da mesma forma, foi combatida por muitos, dizendo que ia acabar o emprego, o trabalhador ia perder todos os seus direitos. E aí, muitos compraram essa ideia e combatiam a reforma da trabalhista. Que alteração nós tivemos no trabalhador hoje? Que direito o trabalhador perdeu? Hoje, ele está chegando à conta de que realmente ele não perdeu nenhum direito. O 13º está lá, a férias está lá, a FUNE Garantia está lá, tudo isso está lá. O que é que mudou? A contratação. Hoje, a flexibilização na contratação permitiu a geração positiva de empregos. E nós precisamos de regras claras, o Brasil precisa avançar. Nós não podemos chegar na Grécia, nós não podemos chegar em Portugal, nós não podemos chegar na Espanha, onde a população vai para a rua, reclamar os seus direitos, como estão sendo feitos em São Paulo, aliás, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. As pessoas vão para a rua, vai lá aquela senhora aposentada lá que ganhava R$ 1.500,00 por mês, e o governo não tem dinheiro para pagar. Então, rever essa questão hoje é de extrema importância. Nós estamos conscientes de que precisamos debater e rever, até porque nós não somos eleitos. Então, muitas vezes, o político hoje que vai votar tem a preocupação do voto no final do ano. Eu espero que os nossos políticos hoje consigam debater em grande estilo, pensando no Brasil, pensando na necessidade de dar o equilíbrio a toda essa gente hoje, que é beneficiada, que trabalhou. E os direitos são para os próximos que serão revistos. Não são direitos que serão retirados das pessoas que estão recebendo os benefícios hoje. Sérgio, falando um pouquinho de industrialização do Mato Grosso do Sul, como é que foi 2017 para o setor industrial e qual a perspectiva para 2018? Olha, 2017 nós tivemos aí já alguns setores com indícios de recuperação, é o termo que eu uso, até porque nós não podemos somar isso como uma grande recuperação, mas temos exportações, por exemplo, dos produtos industrializados do nosso Estado, que voltamos a superar os 3 bilhões de dólares, que são números muito positivos. Lembrando que há 10 anos atrás nós exportávamos 200 milhões de dólares, então a indústria vem avançando no Estado e vem cada vez mais a indústria se consolidando em muitas regiões e em muitos municípios. A indústria veio para ficar, nós defendemos o setor, o Senai e o SESI têm investido muito na ação que vão desde a saúde e segurança do trabalhador, quanto à qualificação profissional, o novo Senai trabalhando muito na área de inovação, pesquisa, a competitividade pela inovação, são grandes desafios e também avançarmos nos investimentos, agora com juros mais aceitáveis, inflação controlada, eu entendo que 2018 vem, pelo menos aí, bem mais encorpado, com um desafio melhorado e com regras claras, principalmente na área trabalhista, e que a gente tenha um excelente 2018 do setor industrial e da sociedade como um todo. Para isso é preciso contar também com apoio governamental, é preciso contar com equilíbrio, é um ano eleitoral, o que é que o setor espera dos futuros governantes desse Estado? Olha, eu espero que esses candidatos se entendam, e que o Mato Grosso do Sul merece cuidados, eu entendo que o Brasil precisa de cuidados também, e que as reformas venham, e que a política não se sobreponha às mudanças necessárias. Então, muitas coisas precisam ainda serem revistas no Estado, nos municípios e no Brasil. Então, eu hoje, além de defender a reforma política, eu entendo que temos uma grande agenda da indústria com os candidatos, e a gente espera esse compromisso dos candidatos, com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, e que a gente consiga avançar nas reformas. Eu acho que o poder público hoje precisa ser reformado, não só o Estado, como os municípios. Veja pelo número de funcionários públicos que temos hoje, e os aposentados, que se criam também nos governos. Então, faça essa avaliação, eu tenho todos esses dados, não é o momento agora de falar nisso, mas já deixar aí uma grande agenda, para avaliarmos aí, por exemplo, aonde estamos aí, em número de pessoas, habitantes, trabalhadores, per capita. Enfim, esse custo todo precisa de reavaliação, e é uma grande agenda para os nossos candidatos em 2018. A gente tem um Estado, hoje, ganhando bastante força na questão industrial. Três Lagos é um exemplo de cidade que recebe investimentos bilionários, atrai a atenção do mundo, inclusive é considerada por alguns empresários como o vale do silício da celulose no país, no mundo. E a gente espera o quê? Para os próximos anos. O que você imagina? Qual é a percepção? Eu espero transformar essa celulose em papel. Esse é um desafio pessoal meu, e a gente tem evoluído bastante nessa discussão, e eu entendo que Três Lagos merece hoje a produção desse papel. A grande maioria é exportada como celulose, mas essa quantidade de celulose que fica no Brasil, ela poderia ser perfeitamente, na minha avaliação, ser transformada em papel, e aí sim nós teríamos aí uma cadeia de produção sendo evoluída, da mesma forma que precisamos evoluir na soja, no milho, transformando o milho em proteína animal, seja ela bovina, aves, suínos, enfim, são os setores que a gente precisa avançar no nosso Estado. A gente está com o pé, muitos dos empresários, muitas das pessoas que passaram e sentaram aqui, a gente avaliou a questão da crise. Nós estamos com o pé fora da crise? Se o momento é de olhar para o futuro com otimismo? Eu acho que nós não podemos avaliar ainda assim de que nós estamos com o pé fora da crise. Mas eu enxergo a crise ainda próximo. Se a gente não avançar, a crise pode chegar aos nossos pés de novo. Pode ser pior, né? Pode ser pior. Então, essa mudança, por exemplo, da Previdência, e aí eu chamo a atenção da classe política, que neste momento o Brasil precisa avançar para médio e longo prazo. Então, que a gente faça um grande debate com a sociedade, um debate honesto, sincero, mostrando exatamente os privilégios que nós temos. E, recentemente, debatemos aí a reforma da Previdência do Estado, e eu sempre questionei, né? Vamos fazer uma lista dos aposentados e vamos colocar para a sociedade. Vamos pegar no Mato Grosso do Sul, tem um bilhão de déficit, aonde estão os aposentados? Vamos começar pela letra A e vamos chegar na letra Z. Todos que recebem as suas aposentadorias, quanto ganham, que a gente tem essa lista divulgada, com todos os benefícios, né? Cada aposentado, quanto ganha. E aí sim, eu entendo que nós poderíamos avançar com mais clareza nas reformas da Previdência, dos municípios, do Estado e da União. Esse é um grande desafio que nós precisamos construir, enquanto sociedade, que estamos pagando essa conta. Muito obrigado pela gentileza, Sérgio, de falar conosco aqui na CBN. A gente, com certeza, é um mês em que as definições vão acontecer e que sejam boas para o país. Grande abraço a vocês todos. Prazer enorme estar aqui com vocês também. E CBN no Mato Grosso do Sul é uma honra para mim, é uma honra para todos nós da indústria. Eu espero que a gente continue nessa indústria de notícias que é a CBN. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Hoje foi mais um Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Amanhã nós voltamos aqui com mais um convidado, com mais um entrevistado. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Abertura CBN, Desafios e Perspectivas 2018.